Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. A Amorque GLP completará 60 anos no dia 9 de maio. O início do rosacrucianismo na língua portuguesa está relacionado ao trabalho de muitos rosacruzes e dirigentes da Amorque que se dedicaram ao serviço Rosacruz, tornando possível a expansão da luz maior. Para o tema de hoje, temos um convidado muito especial, Fraterélio de Moraes e Marques, grande mestre da Ordem Rosa Cruz para os países de língua portuguesa. Empresário da construção civil durante 30 anos e professor universitário nas áreas de Filosofia, Sociologia e Antropologia Cultural, Fraterélio é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração FASEX, Bacharel em Filosofia pela Universidade Católica de Santos, com especialização Lato Senso em Filosofia Antiga pela PUC São Paulo e mestrando em Educação na Unisantos. Ingressou na Ordem Rosa Cruz Amorque em 1973, com 15 anos, onde exerceu vários cargos. Serviu como diretor-secretário da Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa entre 1992 e 1994, quando assumiu a função de diretor-vice-presidente, cargo que ocupou até sua assunção como grande mestre em 6 de setembro de 2008. É reitor da URSI, Universidade Rosé Croix, Internacional desde setembro de 2008. Fraterélio, muito bem-vindo ao programa e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. Frater, então para a gente, antes de realmente entendermos como é que se deu a criação da nossa Grande Loja, vamos falar um pouquinho do Rosa Crucianismo com Frater Harvey. Então, quando que realmente iniciou o ciclo da Amorque com Frater Harvey Spencer Lins? Vivian, o Frater Harvey, em busca de luz, pegou aquele famoso navio e foi para Toulouse, na época, com seu pai e recebeu a iniciação em 1909. Ele volta iniciado de 1909 e começa a preparar oficialmente, legalmente, o lançamento da ordem que vai acontecer em 1915 nos Estados Unidos. Nesse período desse intervalo de 1909 até 1915, a ordem se estruturou um pouco com par com os recursos para poder começar a ter as suas atividades legais nos Estados Unidos. Ele encontrou muitos problemas, mas oficialmente em 1915, em Nova York, ele começa as atividades chamadas, chamadas oficiais. Evidentemente, o conhecimento do Spencer, aquele conhecimento que ele trouxe da França, foi muito trabalhado no sentido de que ele modernizou, entre aspas, a linguagem daquele, eu costumo dizer simbolicamente, daquele baú de conhecimento que ele trouxe de volta através da experiência que ele teve na França. E aí, a ordem começou a ter o seu desenvolvimento e nos Estados Unidos, no sistema de grande loja, começa a funcionar e, em seguida, uma pequena expansão, muito pequena para a língua hispana ou para a língua espanhola, ainda na gestão dele. Ele era muito simpático aos vizinhos, diríamos assim, ali na Califórnia. Isso, então, depois dos Estados Unidos, que a morte está realmente lá. Como é que se deu início a esse processo de expansão do rosacrucianismo? Então, ele funcionava como grandes lojas, aí existiam contribuições que eram feitas para a sede da grande loja principal, que hoje nós chamamos de Suprema, através das cartas constitutivas. Esses recursos eram investidos para a expansão da Mork, ela vai passar por uma fase em que ela fica nos Estados Unidos, ela vai passar um período para a Califórnia, para não entrar muito no detalhe, na limitação desse percurso, e até que se fortifica com o próprio doutor Lewis, com a construção, que aquilo é tudo concepção dele, arquitetônica. O museu, o planetário, que foi o primeiro da costa oeste dos Estados Unidos, e toda aquela estrutura que nós temos no Parque Rosa Cruz de São José, até onde é a Suprema até hoje, ele deu esse impulso, a iluminação, diria assim, o gigantismo da visão do doutor Lewis, fez com que o trabalho Rosa Cruz prosperasse. Ele teve, diríamos assim, uma transição ou uma morte precoce, 56 anos, 2 de agosto de 1939, e o seu filho, Ralph Maxwell Lewis, assume as suas funções, que o auxiliava, embora no início tinha tido alguma resistência, porque era um aquariano mais, eu não diria cético, mas muito racionalista, estudante de filosofia, aí trabalhava para o governo americano, e era secretário, então, assume as funções, sai da função de supremo secretário, assume como imperator, e veste a camisa de uma maneira linda, inova a ordem, expande para a língua espanhola, e a ordem tem também um outro impulso, sob a visão de um modelo, vamos dizer assim, de gestão diferenciada do seu filho, e cresce muito aí, inclusive, para várias partes do mundo. O próprio Ralph Lewis vai à França, passa por algumas iniciações, inclusive de natureza martinista, e foi um expoente, uma pessoa muito competente na gestão da Amor, pessoa séria, mas que fez um excelente trabalho. No nosso caso, quais são os antecedentes da nossa história, da história da Grande Loja? É, como eu estava dizendo, a gente tem uma ligação com o Ralph Lewis, e nós começamos em 1956, no Rio de Janeiro, com alguns pioneiros que fundaram, de certa forma, nem posso dizer de certa forma, fundaram efetivamente, no Rio de Janeiro, a nossa Grande Loja, e esse trabalho, em 1960, vem aqui para Curitiba e recebe os primeiros impulsos com uma turma de pessoas excepcionais, tenho receio de falar o nome e esquecerem, justamente, outros nomes, mas o Frater Charles, o Frater Ossívio, o Frater Baltazar Boucher e outros tantos foram excelentes pessoas para que a Ordem pudesse chegar em termos de início da Ordem aqui. E sem, não posso deixar de citar, seria injusto, a nossa querida e saudosa Sra. Maria Moura, que era então grande secretária, o Frater José de Oliveira Paulo, e inúmeros outros. É que, pelo espaço do nosso trabalho, eu posso dizer, Vivian, a Ordem foi o resultado de pessoas que tinham, parece que, aquela missão de ajudar a Ordem. Eu vejo desse modo. Com certeza. E para os primeiros Rosacruzes, como é que eles recebiam o material? Como é que faziam contato com a Grande Loja? É curioso. Nós tínhamos uns anúncios que, no Jornal de Grande Circulação, não só em Curitiba, mas em São Paulo, eram até conhecidos, ficaram famosos, era um chamado, era um anúncio pequenininho, chamado anúncio mosquito. Você quer conhecer mais a respeito da vida? Conheça os Rosacruzes. Caixa Postal, 307, Curitiba, Paraná, Abacaxeria. Então, a pessoa tinha que realmente sentir um chamado para mandar uma carta, esperar quase 60 dias, receber uma monografia que era desse tamanho, feita em mimiógrafo, e que tem um folclore curioso que vale a pena citar. Há quem diga que, em alguns tempos, a Sora Maria, com carrinho de feira, andou entregando essas monografias. consta aqui nos anais da Grande Loja. E é uma coisa muito rica, muito bonito o começo desse trabalho. Com certeza. E como que foi, então, o movimento dos primeiros Rosacruzes para a implantação, a princípio, da Grande Loja do Brasil? Como, no início, a gente tinha que trabalhar com recursos muito limitados, nós necessitávamos de uma contribuição, pelo menos para a aquisição do terreno aqui onde hoje é a sede aqui da Grande Loja, da Suprema Grande Loja. E existia dúvidas se a Grande Loja seria no Rio de Janeiro. No início, aventou-se a possibilidade de ser no Recreio dos Bandeirantes, que não era o que é hoje. Ou aqui, no Bacacheri, que é o folclore daquela fazenda da Bacacheri, né? Minha preferida. E optou-se por Curitiba. A Sora Maria intuitivamente optou por Curitiba. Acho que foi acertada essa decisão da Sora Maria. e o Frater Ralf Lewis, o Imperator, contribuiu com a compra do terreno, de modo que nós somos gratos ao Frater Ralf, porque sem ele nós não teríamos condições de começar esse trabalho pioneiro. Ele veio aqui consagrar o templo, depois veio na Convenção Mundial em 75, fazia um frio danado aqui na época. Teve gente que acampou aqui, inclusive eu, aqui no Bacacheri. Então, foi muito interessante. Então, o início do trabalho foram daqueles pioneiros, com a contribuição da Suprema, que viabilizou a implantação da Grande Loja com a sua sede, depois daquela dúvida entre Rio e Curitiba. Foi um trabalho bacana e estava cosmicamente predestinado na minha ótima. Sim. Falamos, então, um pouquinho do Frater Ralf. Que outras contribuições realmente foram importantes que ele fez que ajudou na formação, então, da nossa Grande Loja? O Frater Ralf era muito, vamos dizer assim, eu chamaria de um rigor sadio, era muito rigoroso. Então, a maneira como ele administrava, sobretudo naquelas contribuições iniciais para que a Grande Loja pudesse existir, também faziam dele uma pessoa que exigia uma relação, uma constante envio de relatórios que a Sor Maria e o Frater José faziam. Quando a Grande Loja começou a ter um pouco mais de fôlego, demorou muito, um membro que não pode ser esquecido, foi prefeito Joinville, foi um baluarte na ordem, um apoio mesmo. O Frater Baltazar Bustos contribuiu durante, talvez, uns 10 anos. Pagava nossa folha de pagamentos, ninguém sabe disso. Então, houve uma estruturação e, inclusive, o sistema de informatização foi feito dentro da empresa do Frater Baltazar. Foi um trabalho bonito que foi feito. E, nessa fase, o Frater Ralf Luiz era quem estava ditando as regras de uma maneira muito forte. Depois, isso continua na assunção do Frater Schales, depois que a Sor Maria saiu em 82. E o Frater Schales fez a sua contribuição de maneira a seguir aqueles parâmetros que foram, vamos dizer assim, herdados da gestão da Sor Maria, no que se refere a relatórios permanentes, reuniões. O próprio Frater Ralf, o Frater Alden Holloway e outros diretores tinham aquele modus de fazer gestão na ordem muito, muito, assim, eu diria, muito especiais, no sentido de que era um rigor mais espartano. Talvez hoje exista isso, sem dúvida, nós temos as mesmas obrigações, mas de uma forma mais aberta no trabalho que o Frater Christian Bernard faz na direção da ordem mundialmente. Então, você tem relatórios permanentes, trimestrais, semestrais, anuais, mas eu acho que essa democratização, essa forma de escutar os grandes mestres é uma forma diferenciada de gestão. Talvez um pouco, eu diria assim, mais aberta, né? Porque a Suprema antes, Vivian, ela era composta por cinco diretores, que eram da Suprema grande loja. O presidente era o Frater Ralph Lewis, conforme eu disse, o Frater Burnham Shah, o Frater Cecil Poo, o Frater Raymond Bernard e o Frater Arthur Pepe Brink. Então, esses cinco direcionavam os trabalhos da ordem. Quando o Frater Christian assume, ele muda esse modelo, ele altera esse modelo e todos os grandes mestres passam a fazer parte da Suprema grande loja, como diretores da Suprema grande loja. Mas existe um comitê executivo, que são as pessoas que tocam o trabalho do dia a dia com atas, com despesas, com trademarks, que seriam as nossas marcas e patentes. Tudo isso é feito. Então, nós temos o presidente como imperado, o Christian Bernard, o vice-presidente, que é o Sven Johansson, que é da jurisdição de língua inglesa para o Reino Unido. Temos a secretária da Suprema, que seria a senhora Julie Scott, que é grande mestre para os países de língua inglesa para as Américas. Temos o Frater Maximilian Niff, que é o grande mestre para os países de língua alemã. e fechei. Acho que são os três, né? Então, esse é o trabalho dessa visão nova que foi incorporada a partir da gestão do Frater Christian, que deu também um impulso e escuta também. Então, no modelo antigo era um pouco mais direto assim. Me parece que o trabalho antigo era mais direto do imperato, através dos seus oficiais diretos, e não havia essa possibilidade como a gente tem hoje com o imperato. Certo. Bom, e a Soror Maria Moura foi a nossa primeira grande mestre, né? Qual a importância dela para esse início? Eu sei que o senhor já comentou algumas coisas, mas o que mais poderíamos falar sobre a importância dela para o início da nossa grande loja? Vivian, eu acho que a Soror Maria, com aquele jeitinho dela, aquele on maravilhoso que ela tinha nas convocações, a Soror Maria foi a base do trabalho, o misticismo da Soror Maria, a maneira como ela incorporou a missão de levar avante o trabalho do rosacrucianismo no Brasil com uma pessoa de um gênio extraordinário de temperamento, a docilidade do Fr. José de Oliveira Paula, que fizeram, tornaram possível, quem conheceu a Soror Maria sabe o que eu estou falando, ela era dura quando tinha que ser, ela era uma pessoa muito firme, mas era, como diria o Kant, era um imperativo categórico que tu deves, ela tinha que ser para aquele trabalho difícil, as mulheres não estavam tão mandando no mundo como estão hoje, no melhor dos sentidos, nas suas ações de chefia nas grandes corporações, e ela estava abrindo isso, você veja na década de 60, 70, e o começo de 80, então a Soror Maria foi uma pioneira e foi uma grande mestre excepcional, quando ela incorporava, ela fez o que a Ordem precisava naquele momento. Como tudo é sábio nessa Ordem, nesse universo maravilhoso, ela fez a sua contribuição e o Fr. José de Oliveira Paula não deve ser esquecido, e a Ordem é muito grata a eles, e eu acho que isso é, vamos dizer assim, inesquecível, vai ficar registrado para sempre, e agora que a gente está falando nos 60 anos, mais ainda. Com certeza. Bom, continuando falando dos nossos grandes mestres, não temos como não falar do Fr. Charles Paruc, e que também acontece, ele assume num período concomitante em que a nossa grande loja também floresce, expande o número de organismos afiliados, né? É verdade. O Fr. Charles assumiu em outubro, se não me engano, de 82. Ficou 26 anos de gestão e fez um trabalho excepcional. Um engenheiro formado por Uita, competente, chegou, como a gente diz aqui quando eu converso com o Nelson, chegou como um azogue. Azogue é alguém muito rápido, muito célebre, muito pespicaz. Fr. Charles tinha esse dom. E, naturalmente, com o tempo, as pessoas vão amadurecendo, mas ele fez um trabalho de estruturação da Ordem, organizou, trouxe a sua experiência da sua vida profissional como um engenheiro da Ásia Bomboveri, como expansor, falava muito bem o inglês, filho de uma americana, falava muito bem o espanhol, foi grande mestre de língua hispana aqui para as Américas. Então, é alguém que, ao longo dos 26 anos de gestão, eu não gosto de fazer paralelos, mas eu gosto de dizer assim, teve um farol egípcio que foi um contribuidor excepcional, sobretudo para as riquezas do Egito. O Tatis Mutandis, eu acho que o Fr. Charles foi um Ramsés, ele fez um trabalho, você que gosta de história, é professora de história, eu acho que ele fez um trabalho excepcional. Então, eu reputo ao Fr. Charles, convivi com o Fr. Charles, porque, embora ele nunca tinha me dito, já falei isso aqui algumas vezes, ele me levava em algumas circunstâncias, na condição de diretor, foi muito interessante essa experiência com o Fr. Charles. Então, o Fr. Charles, hoje, o que a Grande Loja tem de força, eu recebi muito maduro a Grande Loja por conta do trabalho do Fr. Charles. Então, eu tenho reconhecimento, sabe, pelo potencial não só intelectual, como também místico-filosófico, que ele sabia fazer as coisas. Ele era simples, mas pelas simples coisas, às vezes, até hoje eu tenho lições, sabe, quando ele dizia assim, nós estamos do lado certo, tem um fundo de verdade extraordinário nisso. E tem muita coisa a falar do Charles, eu sou fã, verdadeiramente, e grato ao trabalho que o Fr. Charles fez. E, Fr. nós falamos da nossa Grande Loja, nós nascemos como Grande Loja do Brasil. Isso. Hoje, somos Grande Loja da Língua Portuguesa. Pode contar um pouquinho, então, o que motivou essa mudança? É. Na verdade, essas adaptações são necessárias porque existem alterações que se fazem, vamos dizer assim, necessárias, para que a gente esteja sempre enquadrado dentro da lei brasileira. Nós temos, dentro do grupo diretivo da ordem, esses diretores, muitos, inclusive o próprio Fr. Terivar, que já passou pela transição, vamos dizer assim, pessoas que são da área do direito, em que, alterando o Código Civil, nós temos que estar sempre fazendo adaptações, acompanhando as mutações do código. Então, isso são, na verdade, necessidades. O fato de se chamar jurisdição de Língua Portuguesa ou Grande Loja do Brasil, são questões, vamos dizer assim, de mudanças que são necessárias pela própria lei brasileira. Certo. Então, hoje, a nossa grande loja, ela pega Brasil, Portugal e Angola? É. Na verdade, nós temos alguns membros, acho que uns 9 membros em Goa, na Índia, se fala português. Acho que temos uns 4 ou 5 em Moçambique. Nós temos também Cabo Verde, inclusive um fraterno que trabalha com o governo. Acho que nós temos 11 membros que estão até tentando fazer um Pronaus, fundar um Pronaus. Trabalho de expansão em Cabo Verde. Enfim, onde tem Língua Portuguesa, nós estamos presentes. É aquela que, para uma visita, para uma fundação, tem que haver uma movimentação e um número suficiente de membros que justifiquem nesses locais. Mas já existe sementinha da ordem de Língua Portuguesa nesses locais tão longe. Cabo Verde, Moçambique e alguns lugares da África. E, Frater, como você analisa, então, esses 60 anos que nós comemoramos agora no dia 9 de maio? Olha, nós estamos falando de personalidades. Grandes mestres, expoentes, Frater Boucher, Frater Lino Rolo, Frater Corazza, enfim, tem um monte de expoentes. Mas, veja bem, nós temos ainda membros que fazem parte da nossa hierarquia, da Sagrada Hierarquia Esotérica, que foram pessoas que vibraram mentalmente, que fizeram o trabalho de serem leais à ordem nesses anos. Muitos deles estão vivos, estão aí, estão constituindo a egrégora da nossa ordem. Se eu não citei, que seria impossível, esses 60 anos, a ordem deve, sim, a esses expoentes. Mas não poderia deixar de ter a gratidão a esses membros da hierarquia. Sim. Eu acho que é uma coisa que o Frater Elias fala, que é o serviço Rosa Cruz, é realmente aqueles que estão imbuídos do serviço Rosa Cruz. Veja bem, essas pessoas passam a ser a própria ordem, na medida em que eles vibram pela ordem. Qualquer movimento são guardiões da ordem, em todos os sentidos. Não só do imperato, mas da grande loja, da grande média. São pessoas que vibram pela ordem. Então, merecemos a gratidão. E, Frater, para nós finalizarmos, gostaria de deixar algumas palavras finais neste ano que é tão importante para nós? Eu gostaria de dizer, Vivian, que tudo é muito passageiro, tudo passa. Nós estamos hoje, no ano civil de 2016, completando esses 60 anos, no ano Rosa Cruz, 3.369. E é uma ocasião, talvez, circunstancial de a gente estar à frente da gestão da grande loja. Isso tudo é passageiro, como eu disse. É importante que as pessoas saibam que a ordem é o resultado de todo o esforço, de todo o zelo que essas pessoas, membros oficiais ou não, têm tido, vamos dizer assim, oportunidade de contribuir com a ordem, não materialmente, mas espiritualmente, e que têm reforçado a sua egrégora. Então, a minha mensagem é no sentido de que isso não se perca nunca, que se preserve esse amor à causa da ordem, que é tão positiva e que justifica a sua existência num mundo tão evoluído, tão preenchido de tecnologias, e que esse trabalho possa se manter por mais 60 com essas pessoas, até mesmo com esses membros novos que estão, vamos dizer assim, chegando para fazer essa ponte entre essa geração que está se despedindo e está indo para um outro plano e para aqueles que vão ficar mantendo, fazendo a existência da ordem. É bom que eles sintam, a minha mensagem está focada nisso, a importância desse trabalho à humanidade. Evidentemente que talvez adaptada, talvez adaptada aos tempos novos no sentido de comunicação, de tecnologia, de via, de ir e vir em termos de tudo que o mundo evoluiu nesses últimos anos, mas é importante que eles encarnem essa permanência da mensagem da ordem, que é positiva para a humanidade. Frater, muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco, pela oportunidade, agradeço mesmo. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia.org.br Sempre lembrando que é muito importante escutarmos, sabermos a sua opinião sobre o nosso programa. Agradecemos a sua participação e até o nosso próximo encontro. Paz profunda! Paz profunda! Paz profunda! Paz profunda! Pazvedor! Porrice comunista! Sang-amu Mr. Kalân Maria Paz Les Pedram Administración Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto